Bem vindos a mais um vídeo sobre o MSX e portanto temos aqui novamente esta máquina que eu andei a fazer testes. Nos testes que eu fiz, portanto funciona o cartucho tanto deste lado como do outro lado. Não consegui colocar as drives a funcionar. Isto tem que ser tudo desmontado, as drives tem que ser desmontadas, devem ter aquela correiazinha, deve-se ter desfeito, portanto vou ter que sacar isso. As entradas dos comandos funcionam porque eu testei o meu famoso cartucho e o comando de Mega Drive com o adaptador para MSX e funcionou. O que é que eu vos vou mostrar hoje? Bom, hoje vou mostrar-vos uma coisa um pouco diferente. Vou fazer o mesmo que fiz no vídeo do outro MSX. Vou portanto ligar aqui o MagoTec. Desligamos o Power, que é o melhor que fazemos. Pegamos a ficha da eletricidade e desligamos este da eletricidade. Já está. Ligamos outra vez o Power, só para descarregar qualquer energia residual que ele tenha. E após isto é desaparafusarmos os parafusos laterais e sacarmos a tampa. Eu já tirei os parafusos laterais para ser mais rápido. E o que é que temos aqui? Portanto, temos o slot de cartucho com uma fita que vai ligar à madre a bordo, ali em baixo. Temos a coluna que está a fazer ruído, portanto é facilmente substituível. Temos a fonte de alimentação que não tem indícios nenhum de condensadores ou componentes arrebentados. Temos a motherboard que testava bastante limpa antes de eu ter dado com a trincha, portanto ficou um bocadinho mais limpa do que o que estava, mas estava bastante limpa. E isto são as duas drives disquetes. Portanto, o que é que eu investiguei aqui? Este cabo é um cabo de disquetes normal de PC. E portanto, a única coisa que temos que fazer é desligar este cabo. E já temos o cabo para a Agotec. Só isto. Temos ali o cabo de power. Se quiser podemos desligar o cabo de power também. Pronto, o cabo de power está desligado. Se repararmos bem na posição do cabo de power, isto está ao contrário. Ou seja, o cabo de power está para aquele lado. Portanto, é assim que o cabo da disquete liga. Ok? Portanto, já temos aqui a Agotec ligada. Agora é acender a TV. Deixa eu ligar o transformador do Max Duino. Porque apesar do Max Duino funcionar neste MSX, porque temos aqui a entrada de K7, está ali. Só que o problema geral é que não consigo, porque não tenho teclado. Então não consigo digitar aquela questão de dar a ordem para ler a K7. Infelizmente, vocês, como sabem, estão a ver isto sempre com um delay em relação aos meus vídeos. E o que eu digo infelizmente é que eu estava a comprar um cartucho que se ligava aqui e tinha uma ligação PS2 para ligar um teclado externo. E tinha enviado um e-mail. A pessoa tinha-me respondido na semana a seguir. Depois eu enviei outro e-mail e não obtive resposta durante quatro dias. Quando fui aos fóruns do MSX.org descobri que o Leonardo Padial tinha falecido. é uma triste notícia para o mundo do MSX e das evoluções da hardware. Ele fez muita coisa pela comunidade e pelo MSX. Infelizmente, com o falecimento dele, duvido que consiga agora arranjar o adaptador para poder ligar um teclado externo. Foi uma notícia muito triste. Mas é a vida. A vida continua. Não há nada que a gente possa fazer, senão continuar também. Portanto, já detectou a drive disquetes. Mal liguei o Power. E já está a ler. Portanto, mais fácil do que isto, é difícil. A verdadeira questão aqui é que... Nós podemos simplesmente ligar o comando e jogar os jogos que não pedem teclado. Quando os jogos pedem teclado? Pronto. Aí já não temos qualquer alternativa. Vamos à vida. Até lá, todos os jogos que não peçam teclado é só fazer isto. Ele está a carregar o Blue Warrior porque o Blue Warrior foi o último jogo que eu testei. Portanto, apesar de ele estar a carregar o Blue Warrior, eu vou colocar outro jogo a carregar e vou gravar na box de captura. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Portanto, como vocês podem ver, o MSX funciona perfeitamente. Houveram jogos que funcionaram muito bem sem teclado. Houveram outros que não funcionaram sem teclado. Isto basta, de facto, ligar aqui a gotec configurada e ele funciona sem problema. Também estava aqui a investigar um bocadinho e afinal esta faceplate preta das drives é da drive, não é da caixa. Porque a unha entra aqui ligeiramente. Portanto, se eu trocar a drive este bloco preto sai fora. Mas, apá, muito sinceramente, por que razão é que eu haveria de querer tirar dali a drive? Não faz sentido nenhum. E por não fazer sentido nenhum é que, se eu quiser usar uma drive aqui, uma gotec... Depois eu vou tentar recuperar as drives, mas se eu quiser usar a gotec, o que eu estou a pensar em fazer é... Este cabo, ligar a uma extensão, portanto, a um macho que tem duas fêmeas, uma que liga aqui e a outra que vai dar a volta por baixo da borda, por baixo e sair aqui no slot de cartucho. Vou só desligar aqui isto um bocadito. Para poder mexer nisto à vontade. Ok. Aquele cabo está um bocadinho resistente. Muito bem. Uhum. Uhum. E aqui está eu. E, portanto, o que é que eu vos vou mostrar? Aqui, por baixo do cartucho, há uma ligeira folga. Se eu arranjar uma maneira de ligar a gotec externa, será por aqui. Portanto, vou passar o cabo aqui, porque se eu tirar o cartucho, podemos ver que ele tem uma passagem por baixo do slot. E, portanto, eu posso sacar dali um cabo que vem cá para fora. Que tenha comprimento suficiente para dar a volta e ficar aqui em cima. Para eu poder ligar uma gotec aqui em cima. Então, isto será uma das possibilidades que eu vou testar com este MSX2. Porque este MSX2 já traz 256 capas. O que é quatro vezes mais do que o Sony MSX4 que eu tenho mostrado nos outros vídeos. Que, em termos de design, é o meu favorito dos MSX2. Mas, este tem quatro vezes mais memória. Como tal, para jogos mais exigentes, em que eu não tenha que usar o cartucho com a expansão de memória, posso usar a gotec. E, para não ter que estar a abrir a caixa e não ter que estar a sacar a drive fora, posso passar ali por trás. Este será um dos casos a ver. Portanto, quando tratar de trocar a coluna, vou tentar arranjar o cabo para fazer esta marosca. Quando tiver esta marosca pronta, faço mais um vídeo a mostrar-vos. Até à próxima!